Barba, cabelo e bigode Ô Diego, eu sei que é um tema sensível pra você hoje, mas vamos falar do Flamengo também? Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Porque na Bolívia, né, o mistão do Flamengo não aguentou o Bolívar e perdeu por 1x1. Detalhe que os dois gols da equipe boliviana... Perdeu por 1x1, 2x1. Perdeu por 1x1, 2x1. Isso é novidade pra mim. Perdeu do mesmo jeito, por 2x1, correção feita. Detalhe que os dois gols da equipe boliviana foram marcados por brasileiros, né? O Francisco da Costa, que, né, isso tem nome de jogador, isso é nome de autor de livro. E também o Bruno Sábio. Tem nome de poeta, né? De poeta, é. Grande Francisco da Costa. Bruno Sábio, que jogou no América. Isso que eu ia falar, ex-América foram os dois jogadores que balançaram as redes. Ô, Diego, o Tite só pode estar de brincadeira, hein, Mulan? Mesclando o time em jogo de Libertadores, hein? É isso aí. Só antes de eu falar do Framengasso, né? Dizer que eu tô aqui em Porto Alegre, no Cais Embarcadeiro, no espaço da KTO aqui, né? Um espaço maravilhoso. Tem uma arquibancada, camisas históricas aqui. Muito legal. Quem passar pro Porto Alegre pode vir aqui conhecer. Muito legal mesmo. Agora falando sobre o jogo, né, Gordex. Tite, você é burro. Você é burro. Tem outra coisa pra falar, não. A Libertadores é o maior torneio que nós estamos disputando. Aí você vai e prioriza o Carioquinha. Aí você vai, poupa contra o Palmeiras na última rodada. Aí você fala, beleza. Poupou contra o Palmeiras. Vamos com tudo na Libertadores. e entra com o time praticamente reserva. Você é burro, meu filho. Bota lá jogadores que não estão treinando, não jogaram juntos ainda. Pô, meu filho, você tem que poupar. É contra os times pequenos no Brasileiro. Contra um Criciúma, contra um Cuiabá, contra o Cruzeiro. Contra times que a gente ganha com o time reserva. Bolívar na altitude. O Bolívar é um time bom. É um time do Grupo City lá. A altitude é pesada. Então tem que entrar com o time titular. Se machucar, machucou. Vambora e com o time titular. Agora, fica difícil alcançar o Bolívar lá na tabela. Vai ficar em primeiro do grupo. E se classificar, se o Flamengo classificar, não der outra zebra, vai como segundo colocado. E aí vai decidir tudo fora de casa, que é muito mais difícil, né, Lélio Gustavo? É, mas é que, meu caro nobre conselheiro, só pra te falar uma coisa... Informe. Só pra... Ontem, durante a transmissão, né, da mamãe do seu time, a TV Globo, eles falaram que o Pedro, entre outros jogadores, só não foram porque os estudos apontavam que na altitude eles não conseguem jogar mesmo. Não sei se era passação de... Que estudo o quê, meu filho? Hoje tem a fisiologia que, sabe, ela identifica muita coisa. Tem uma coisa. O Alan, ele parece que tem propensão à anemia falciforme, igual o Thiago Heleno. O Thiago Heleno, ano passado, teve um jogo do cap na altitude que ele não jogou pelo furacão. O Alan, você até entende, porque o arrefeito no organismo da pessoa que tem essa propensão à doença, é muito prejudicial. Pô, o Alan foi do Galo? O Alan, pô. É, ano passado ele jogou lá contra o Mijonados. Jogou, cansou de jogar na altitude aí. Tem dois anos lá, dois. Ô, Rafa, esse pastor da Shopee aí, esse Tite, esse pastor da Shopee, esse canseira da coletiva aí, tem que esse papo... A ciência, a fisiologia. Ô, meu filho, bota os caras bons pra jogar, cansou, você tira. Você tem cinco substituições pra fazer, cansou, o cara tá cansado, beleza, sai no segundo tempo. Mas não dá pra... Não vem com esse papinho, não. O Palmeiras foi lá na altitude, lá em Quito, e ganhou. Botou todo mundo pra jogar. Não tem essa de, ai, vai machucar. O jogo contra o Botafogo é domingo, onze da manhã. O cabra tem... Quinta, sexta, sábado pra descansar. Ele é atleta, não é nós, não, meu filho. Bota o cara pra jogar, se machucar... Ô, Tite, ô, Tite, sai fora. Pô, Tite, põe a vinheta aí, por favor. Pô, Tite. Eu vou botar a vinheta antes, deixa eu só falar da nota. Porque teve uma nota do Flamengo, postagem no Twitter, ó. Abre aspas. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falsêmicos, que podem prejudicar alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Eric Arrascaeta e Pedro, também não serão relacionados, de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência, em busca da mais alta performance, ou seja, é a ciência aí, tá ok? Né não, presidente? Pô, Tite! Que isso? É, mas foi pela ciência, Léo, e agora vai depender da matemática. É, é o time escolar. É, porque hoje tem o milionários contra o palestino, né? E isso, se o milionário fizer dois gols de diferença, vai ultrapassar o Flamengo na tabela de classificação e vai ficar na segunda colocação. Mas o Flamengo, ele justamente, na, no segundo turno, ele vai jogar em casa duas vezes, justamente contra os times, né, que mandam seus jogos em cidades com altitude. É, vai jogar contra o milionários e vai jogar contra o Bolívia. Ah, o Diego, se o Flamengo não classificar também, tem que demitir o Tite, né? Isso aí, tá mais do que claro. Vai classificar, Léo. Vai classificar, isso aí, acho que classifica. Agora, o problema é classificar em segundo. Aí, vai decidir, pega o Atlético, vai decidir na Arena MRV. Pegar um Palmeiras, vai decidir lá no Allianz Parque. Isso é verdade. Pô, aí tá de sacanagem. Isso é verdade. Eu tinha que ir pra cima, velho. É, eu nunca vi o Diego tão nervoso com o Flamengo nesse programa, igual hoje, viu, Serginho? É verdade. Rapaz, não é, não pegue ar, não, meu filho, já tá fora, pegue ar, não. Ô Rafa, ô Rafa, o cara, esse jogo contra o Bolívar, ele foi marcado de última hora, às pressas, ó, vamos jogar amanhã. Teve planejamento, cadê o planejamento? Podia ter poupado os caras na final do Carioca, meteu três na ida no Nova Iguaçu, poupa, põe o time em reserva lá contra o Nova Iguaçu. Aí não, planeja pros caras chegarem bem no jogo importante, mas cadê o planejamento? É foda. É, ó, tá dizendo mais ou menos isso aqui pro Tite, ó. Você é burro, cara, que loucura, porque você é burro. Você é burro, cara. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. É o que ele fez, né, Caetano, o que ele fez, tudo burrice. Aqui, eu tava vendo a escalação, que tinha camisa 10 independente del Valle, não, viu, Totói, em momento algum. O cara que fez o gol lá, o primeiro gol. É o Kendrick, pô. É Kendrick. É, o menino tem que dizer Kendrick, eu falei Kendrick, mas é Kendrick. Kendrick Paes. Muito bom, Eduardo. Esse menino tá vendido já pro Chelsea. É, mais um que o independente del Valle, vende bem pra, pra, pro futebol inglês. Tchau, tchau, tchau.